Agachem aí! Estão bem? Estamos. Que negócio foi isso? O que é você? Blind? Fully automatic. Lime on mic 5 with a 50... Ahhh! Ah! Ah! Tchau. Kate! Regente do Sr. Cassio. Eles são os únicos que me batem assim. Cassio? Não confio em ninguém que quer ver nove homens mortos sem rosto e depois traz um zumbi. Se transformar em um zumbi, agora vamos! Abra as pernas! As coisas estranhas acontecendo nesta cidade. Ah, qual é? Preso? Por quê? Entrada ilegal? Resistência à prisão? Alguma coisa? Oh, Sr. O programa principal do computador totalmente destruído junto com o rosto motorizado. O programa se apagou. Isso é o calcanhar de Aquiles dele e o sujeito que... ...dia pelo menos três dias, sem mencionar os estragos às cibernéticas e o computador que... Eles têm uma data marcada para o assassinato. Além disso, temos outros compradores em... ...mão se apagou a memória emocional dele. Depois ele tem que fazer testes vivos. Eu gostei. Faça isso. Acelere o programa. Trabalhe a noite inteira. Ou era? Nós não temos alternativa. A garota? Eu a tranquei lá na casa. Deixe lá. Ninguém vai tocar. Não precisa se preocupar com ele. Sem essa prova, não tem nada contra você. Agente do FBI vindo procurar americanos desaparecidos. O senhor não precisa desse tipo de... Doa a minha palavra. Finalmente vou conhecer o palhaço do Kessel. Difícil. Sabe aquele sujeito que você destruiu? Aquele de cabeça de metal e unhas exótico? Talo. Então foi a ideia sua. Nada que eu já vi. Dá na boca. E sobre a garota? Farei o que puder. Que vou aconselhar alguém a dar as costas para um irmão. Ou haverá mais derramado. O cara é um traficante, assassino e vai saber mais o quê. E você fica sentado no... Você envergonha o seu uniforme. Ele devia agir e sabe disso. O que é isso? O quê? Pare! Abaixa! Encosta. Me dá a chave. Ei, capitão... Cala a boca! Achei que ia gostar de vir aqui no dia do pagamento. Já se livrou do Ryan. Ele não pode me identificar aqui. Você não... Deve em um maldito robô. Não está morto! Seu idiota desmiolado! Você é da besteira, Kessel. Você precisa ter uma atitude. algumas. Continuaremos a ter um relacionamento saudável e normal. O que vamos ter? Nem troca. Acesso à minha última? Sim, é claro. E ficarão satisfeitos em saber que eu troquei para um modelo... Só vai abrir com as digitais do Arthur. Todas as maneiras, há um modelo que eu demonstrei. Nós vamos... Todas as pessoas desta cidade ficam sentadas sem fazer nada com o Sr. Kessler e seus crimes. Desculhoso de ser de Jacques Mel, Cower. Mas agora... Lutar e ajudar o Branquelo. E a sua mãe... É um membro altamente treinado da agência de narco-redo, Capitão Callan. É, ele era. Onde está querendo chegar, Cássio? Onde eu quero chegar, Capitão? Fosse o responsável por sua morte? É, Míaca. Eu tenho que pegar um avião. E quero meu dinheiro. Só uma demonstração. O que quero fazer? Capitão Callan... A do amigo. Viu, Callan? É um emp... Esquerda do cérebro. O que é que você queria? Eu queria que se comportasse como ele... Mão do Capitão Callan. Esquerda do cérebro. É um emp... Esquerda do cérebro. A mão do Capitão Callan. Isso não é uma questão de megalomania. É uma questão de... E modéstia à parte. Meu caro... Já me convenceu. Ainda não? Não, não, não. Eu ainda não terminei de... Mate. Aí está. Ah, isso não é lindo. Agora, isso. Não é preciso se alarmar, senhores. Não é preciso. Estou aqui, por favor. Não é preciso. Estou aqui. Estou aqui. Mostra onde está a garota Oh, depressa Todo mundo saia Largue essa arma ou estou nos miolos dela Largue a arma É muito perceptivo Sabe, é muito de família Perdoe minha educação ou a falta Vamos fazer uma linda reunião de família Ele está bem? Felipe? Vamos acabar com esse otário Felipe, eu te ordeno Vamos, Felipe, sou eu A dupla maluca Uma família Você é o responsável Filma Filma Mate o irmão Vamos sair daqui Jack Adeus Irmão Olha, você vai ficar na casa Para uma grande mente Você foi um grande Os dois estão bem? Sim Na minha conta É, bem menos que... Você me quer? Me? É, bem menos que... 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 É... Legenda Adriana Zanotto